Inclusive, esse BRT está sendo usado por muitos estrangeiros que vieram conferir os jogos aqui em Pernambuco. Alguns acompanham as seleções em todas as cidades por onde as seleções passam, Jorge. Na verdade, eles ficam em pousadas, hotéis, albergues e até em casas de brasileiros que os recebem aí de braços abertos. Não é casa de mexicano e nem de descendente. A família é do Recife e do bairro da Boa Vista. Maria se cadastrou na internet e ofereceu hospedagem para a Copa. Eu sempre gostei de receber pessoas na minha casa, sempre gostei de viajar e acredito que essa comunidade é muito segura. Funciona assim, com um cadastro no site a pessoa pode visitar ao receber visitas. Tudo tem que ser de graça, perfeito para as mexicanas que tinham os ingressos, mas não tinham dinheiro para muita coisa. As meninas retribuíram na cozinha e depois de nove dias aqui, aprenderam foi muito. A cultura brasileira, a língua, a comida, eu aprendi muito, muito dos brasileiros. E não são só os irmãos que estão se sentindo em casa. No apartamento da Eide, o sotaque é outro. Oi, meu nome é Matt. Oi, eu sou Vanessa. E a conversa por aqui é só em inglês. Então, você está com divertido? Sim, eu estou gostando. Eu amo a língua. Em tempos de São João, ganharam aula de forró. Viajando sem pagar hospedagem, os dois amigos passaram por Manaus, Belém, Natal, João Pessoa e ainda vão para Brasília, Rio, São Paulo e Porto Alegre. A experiência com pessoas locais é a melhor forma de aproveitar a cidade, o país. Espero que voltem em breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.